Então, vamos lá. Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, uma parceria da TV Assembleia com a Escola do Legislativo, que tem por objetivo discutir, refletir, debater temas de interesse do Parlamento e da sociedade mineira. E hoje vamos tratar de um tema atual, relevante, que é o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Talvez seja o tema que esteja mais em voga no Brasil atual, que quando a gente vê todas as questões de desemprego, de falta de crescimento, tudo passa por essa questão do desenvolvimento econômico. Recentemente, as pesquisas mostram que o crescimento no Brasil nos últimos anos tem sido muito abaixo da média mundial. Em 2019, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas coloca que o nosso crescimento deve ser na faixa de 1,4%, enquanto a média mundial é 3,2%. E essa última década, também dados do IPEA e do Banco Central colocam que o nosso crescimento médio nos últimos dez anos deve ficar na faixa de 1%, abaixo, inclusive, do crescimento de 1,6% da década de 1980, que foi considerada a década perdida. E, quando a gente vê os altos índices de desigualdade, de pobreza, de miséria, tudo isso passa por essa discussão do desenvolvimento econômico. E, para falar sobre esse tema, mais especificamente no nosso Estado de Minas Gerais, nós recebemos aqui dois pesquisadores, dois acadêmicos da Fundação João Pinheiro, a professora Carla Aguilar de Souza, que é graduada em Economia pela UFMG, mestre e doutora também em Economia pela UFMG, professora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Análise e Insumo e Produto da Diretoria de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro. Ela é autora de diversos artigos sobre economia em Minas Gerais. E também o professor Alexandre Queiroz Guimarães, graduado em Economia pela UFMG, mestre em Economia pela UFRJ, doutor em Ciência Política pela Sheffield University e pesquisador visitante, em 2015, da Universidade de Cambridge. É professor também da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e autor de vários artigos nas áreas de desenvolvimento econômico e economia política comparada. De imediato, eu já passo a palavra para a professora Carla, que terá um tempo para fazer a sua exposição inicial. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui, podermos compartilhar sobre esse tema dos desafios do crescimento e desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Agradeço a Escola Legislativa e também a TV Assembleia. Eu gostaria de expor aqui mais a questão do cenário econômico para a gente refletir, então, mais levantando questionamentos, perguntas e apresentando o cenário da economia mineira, principalmente dos anos mais recentes. E aí, pensando em três aspectos. Um, a participação da economia de Minas Gerais no Brasil. O segundo seria a nossa estrutura produtiva, como temos caminhado ao longo dos anos na nossa produção internamente. E o terceiro ponto, como essa produção, essa atividade econômica está distribuída no espaço, ou seja, nas regiões dentro de Minas Gerais. E, como você disse, esses últimos anos, o crescimento médio foi muito pequeno, muito baixo. E, se nós olharmos para Minas Gerais e olharmos para a participação da atividade econômica de Minas Gerais no Brasil, essa participação esteve praticamente estagnada em torno de 9% ao longo desses anos. Nós não conseguimos avançar em termos de ter uma maior participação da atividade econômica dentro do Brasil, da produção brasileira. E, nos últimos anos, ainda com uma leve redução dessa participação. Então, a média de 9% da economia brasileira. E, no último dado que saiu, que foi 2017, essa participação ainda cai um pouquinho para 8,9%. Então, tem uma pequena redução aí. Em 2010, ela chegou a ser 9,24%. Isso coloca para nós uma reflexão sobre o nosso desafio, enquanto um Estado, que é um Estado grande, que é terceira economia, mas que não conseguiu avançar. Nós alcançamos isso a partir de um esforço feito há alguns anos para diversificar a nossa economia, para aumentar essa participação na produção, mas nós não conseguimos ultrapassar esse valor de 9%. Houve, sim, uma desconcentração de São Paulo. Tem acontecido as atividades migrando. fomos receptores dessas atividades ao longo dos anos, principalmente depois da década de 70. Recebemos algumas atividades e muito esforço para a diversificação da nossa economia, que sempre foi muito baseada nas commodities, que é a produção agropecuária, a questão da extrativa mineral. Mas um avanço com relação a isso nós não conseguimos. E a gente observou, nessa última década, inclusive uma perda de participação, por exemplo, da nossa indústria. A indústria de transformação é aquela que vai gerar um processo produtivo de agregação de valor, onde há uma grande agregação de valor. O que é isso? Você pega um insumo e você faz uma transformação nesse produto e ele vai para o mercado em um valor maior. Então, a indústria de transformação é muito importante. E nós tivemos, nesses últimos anos, uma redução da participação da indústria de Minas Gerais na indústria brasileira. E isso vem com uma preocupação. Por quê? Porque a indústria de transformação é um motor importante como consumidora. Então, ela consome esses produtos, agrega valor e coloca esses produtos no mercado. Então, isso faz a gente pensar quais são os rumos que nós vamos trazer para a economia mineira. Tentando criar um ambiente, possibilidades para a gente alavancar. E o setor de serviços foi um grande setor que manteve mais estável, ao longo do tempo, um pouco essa participação. que foi em torno de 8,3% do que é gerado de produção dentro da economia mineira. E o setor de serviços tem sido um setor que vem ganhando participação na atividade econômica. Ele hoje, em média, 60, 60 e poucos por cento dessa geração de valor adicionado, dessa geração do PIB. Então, é uma atividade muito importante. Mas é um setor que você tem atividades muito complexas, ou seja, que tem um alto nível de conhecimento, alto nível de tecnologia, mas também você tem atividades que são atividades que têm baixa qualificação da própria mão de obra. Então, é um setor que ainda precisa de carece de muitos estudos, mas que tem avançado dentro dessa economia. Então, fica para a gente pensar, em termos de políticas, que rumos podemos tomar para colocar a economia mineira em rumos de crescer essa participação na atividade econômica brasileira. E o segundo ponto é pensando dentro da nossa própria estrutura produtiva. A gente tem uma estrutura produtiva que veio se diversificando ao longo do tempo. Ela era, como disse, muito baseada na agricultura e na extração mineral. Ali, por volta de 1970, houve um grande esforço para que você diversificasse essa economia. Então, você tentou fazer o que nós chamamos de adensamento da cadeia produtiva. Então, ampliar essa produção para as atividades que pudessem agregar valor à questão da mineração, por exemplo. Então, um adensamento da cadeia metal-mecânica. Você trouxe a indústria automobilística, reforçou a questão da indústria de produtos alimentícios para tentar fazer essa alavancagem. E o que nós percebemos... Então, a indústria passou a ter uma participação importante dentro da economia, a indústria de transformação também. E, ao longo do tempo, nessas últimas décadas, a gente vem perdendo também dentro da nossa estrutura econômica essa participação da indústria de transformação. Então, ela representava, no valor total de produção, ali em 2010, 48%, quase 50% da nossa produção, valor produzido dentro de Minas Gerais. Em 2017, que é o dado mais recente que saiu agora, ela passou para 41%. Então, você teve uma redução dessa indústria de transformação, que tem todo esse potencial de alavancagem da economia. Em termos de consumo intermediário, ela caiu de 64% para 58%. Ainda continua sendo uma participação relevante enquanto consumidora, por isso que, se a indústria não cresce, ela vai lentamente, ela tem dificuldade de avançar, você tem dificuldade de que a economia também tenha uma reação. E, em termos de geração de valor, que seria do PIB, a queda foi de 33% para 25%, e com uma tendência de queda. Estou pegando dois extremos, mas tem uma tendência de queda nessa geração de valor. Então, você sai de 33%, um terço, e vai para 25%, para um quarto. Então, essa é uma perda significativa. E essa perda, ela aconteceu em setores que houve um esforço para que a gente pudesse ter um ganho, como, por exemplo, o setor automobilístico. O setor automobilístico é um setor que perdeu participação. E ele perdeu participação na economia, tanto em termos do mercado interno, da questão da competitividade, quanto também no mercado externo. E aí, claro, por questões de crise internacional, que é o caso da Argentina, por exemplo. Você teve a questão da extrativa mineral, que também é importante no nosso Estado, e teve uma perda de participação aí, e apresenta para a gente um grande desafio, que é pensar como você gerar agora uma reconversão econômica em muitos municípios que dependem especificamente dessa atividade. Isso deixa a gente realmente pensativo com relação a quais rumos seguir. Mas, embora a gente tenha essa perda de participação da indústria automobilística, da própria indústria, da parte de produção e fabricação de metais, exceto máquinas e equipamentos, que também perdeu uma participação nesse valor de transformação industrial, será que nós temos algum setor ou alguma atividade que, mesmo em meio a essas circunstâncias, apresentou algum crescimento ou tem despontado? E eu acho que esse olhar é importante, porque nós não podemos perder de vista essa necessidade de diversificação da nossa economia, dessa capacidade de geração de novos produtos, de uma maior inserção dentro da economia brasileira, de uma maior inserção na economia internacional. Então, nessa reflexão, algo que chama a atenção são algumas atividades que são atividades que podem ser promissoras. Então, atividades que nós chamamos, por exemplo, atividades de alta intensidade tecnológica, que têm hoje uma participação pequena na produção e na geração de valor da nossa economia, mas que têm ampliado a sua participação nessa mesma atividade no Brasil. Então, isso chama a atenção, por exemplo, a questão de desenvolvimento de sistemas, de softwares. É uma participação ainda pequena na economia mineira, que vem crescendo ainda um pouco devagar, mas que na economia brasileira, nessa mesma atividade, ela tem crescido. Então, ela é 5% do que se produz hoje no desenvolvimento de software no Brasil. Chegou, em 2017, a 5,6% do que se produz. Então, embora seja pequeno dentro da estrutura, mostra que pode ser um caminho, por ser uma atividade que agrega mais valor, uma atividade intensiva em tecnologia, poderia ser um caminho. Assim também como produtos farmacêuticos, essa atividade mais de biotecnologia também, que são caminhos que nós podemos começar a vislumbrar. embora não seja ainda um peso significativo, mas aponta para a gente uma direção se nós desejamos diversificar essa economia, para não ser tão dependente de produtos primários. chamam a atenção esses setores. Uma outra questão que a gente tem que pensar é em como essa atividade está distribuída dentro do nosso território, como que, no nosso território, a economia está disposta. E esse é um tema que foi uma preocupação quando você tem todo o objetivo e tentativa de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, porque você acaba tendo uma concentração da atividade muito dentro da região metropolitana. Hoje ainda é a região onde concentra mais. nós temos o que seria em torno de Belo Horizonte, Contagem e Betim, esses três municípios, quase 30% do que é gerado do PIB mineiro. Então, tem uma concentração muito grande. em torno de 10 municípios vai deter quase 40% dessa produção. Alguns municípios que a gente chamaria de municípios polo. Então, fica essa preocupação. Enquanto você tem algumas regiões, como, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, pegando Alto Jequitinhonha, Média e Baixa Jequitinhonha, é 1,2% do PIB. Então, há uma discrepância muito grande. Então, quando pensar, é um desafio também para o Estado essa desconcentração da atividade. Então, vem perdendo participação esses municípios maiores, principalmente os municípios da região metropolitana, onde você tem algumas dessas atividades que eu citei também concentradas. Mas ainda há um desafio de você conseguir fazer com que haja um maior espraiamento. E aí eu vejo que, na questão do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, fica também você observar esses setores econômicos, agropecuária, indústria, serviços, a localização dessas atividades. Então, por exemplo, a agropecuária, a gente sabe que ela tem um espraiamento um pouco maior, com características diferentes dentro do nosso Estado. você vai ter o Triângulo Sul, onde você tem uma produção que é uma produção que tem um uso maior de tecnologia, é uma agricultura mais comercial, vamos dizer assim, e você tem uma agricultura mais familiar para o Norte, Vale do Jequitinhonha, o Norte, tem uma agricultura mais familiar. Então, você precisa pensar como desenvolver. E, quando a gente pensa nessa atividade, que é a agropecuária, que tem essa distinção e essa separação, nós temos uma atividade, como, por exemplo, a parte de pecuária, a bovinocultura, que é a principal, é um setor que a gente chamaria de setor-chave dentro da economia mineira. O que significa isso? Esse é um setor que tem uma capacidade de alavancagem da economia. Ele é um setor que, quando ele cresce, ele puxa outros setores da economia, e, quando a economia cresce, ele também é demandado. Então, é um setor que você pode olhar também com uma atenção para o desenvolvimento desse setor. E aí tem várias maneiras de você pensar como fazer isso. Isso não é uma resposta pronta, mas alguns pontos. Eu acho que o Alexandre também vai abordar um pouco isso. Desde regularização de terra até ações mais efetivas mesmo de mercado, de lidar com a produção. Várias ações podem ser feitas em uma atividade como essa. Pensando em uma outra atividade que eu considero importante de a gente comentar, que é a questão de energia, geração de energia, que é um outro setor, que é um setor-chave na economia, ou seja, ele tem uma ligação muito forte com os outros setores da economia. E nós perdemos uma participação nesses últimos anos. Chegou a ser 12% da geração de energia no Brasil e caiu para em torno de 6,5%. Foi uma queda muito grande, porque a nossa base é baseada nos recursos hídricos. E é um setor-chave. Então, você pensar em um avanço para outras fontes de energia, você geraria um crescimento na economia, um potencial de alavancagem da economia, e melhorando essa base de geração de energia. Então, é um setor que é também importante de ser olhado, analisado. E é claro que esses desafios estão presentes e o Estado tem um papel importante como um articulador, um promotor do desenvolvimento, do crescimento econômico. E o Estado, hoje, vive uma crise, que é a crise fiscal. E é uma dificuldade, porque o Estado não tem recursos para investimento. E, se você pega os dados de finanças públicas, você vai observar que, onde há despesa discricionária, é no investimento. E o investimento vem reduzindo, ano após ano, devido à situação de crise que o Estado enfrenta. Então, o Estado, em termos de recursos, ele terá, ele tem e, por algum tempo, ainda terá dificuldades, para colocar recursos diretamente nesses projetos, mas ele tem um papel muito importante de articulador, de localizar institucionalmente ou direcionar institucionalmente, um papel de indutor em uma proposta de planejamento. E olhar para a economia, observar esses dados que citei aqui, isso é muito importante, olhar para o passado, para a história que foi construída até aqui, para que a gente não perca o esforço que foi feito e que possamos avançar. E com o olhar de planejamento, porque eu vejo, às vezes, a crise tende a, às vezes, engolir as discussões em torno dessa situação e você esquece de pensar nesse planejamento de médio e longo prazo. Então, para pensar na economia de Minas Gerais, é importante ter esse horizonte de médio e longo prazo. Um planejamento, olhar o que está acontecendo com essa nossa estrutura produtiva, para essa distribuição da atividade econômica dentro do Estado e traçar uma proposta, um rumo de médio e longo prazo, para que a gente possa continuar avançando em termos de diversificação da nossa atividade econômica, que ainda é muito concentrada e pode avançar mais nesse sentido. Então, acho que os nossos desafios é pensar como o Estado vai fazer isso, como ele já fez ao longo da história e como ele vai fazer isso. E aí tem vários caminhos, caminhos de pensar a questão da própria burocracia, os processos, como esses processos são elaborados, porque, às vezes, você tem alguns processos que ficam travados. Você observa, por exemplo, na própria agricultura, alguns processos que precisam ser melhor encaminhados, na questão da indústria também. Então, eu queria deixar essa reflexão, que a gente olhasse e não perdesse esse rumo, mas continuasse se esforçando para avançar nessa diversificação econômica. Obrigada. Eu que agradeço, Carla, as suas considerações iniciais, mostrando bem esse panorama, que, por um lado, mostra uma preocupação de não crescimento nesse tempo todo, mas até de algumas possibilidades ou potencialidades. E, ressaltando que a própria Fundação João Pinheiro, que vocês dois são pesquisadores, tem um trabalho primoroso, histórico, de justamente levantar esses dados sobre a evolução da economia aqui em Minas Gerais. E a gente percebe que muitas pessoas nem sabem desse papel importante que uma instituição de pesquisa e de ensino faz e que contribui até para a gente entender o cenário para poder trabalhar, para melhorar. Antes de passar a palavra para o professor Alexandre, lembrar que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado. Eu passo, portanto, a palavra para o professor Alexandre fazer os seus comentários. Então, boa noite, Alexandre, boa noite, Carla, boa noite ao público em geral. Eu queria iniciar falando da satisfação de poder estar aqui debatendo essas questões de uma forma mais ampla. Agradeço muito ao Alexandre por esse espaço, ao Alexandre, à Escola Legislativa, à TV Assembleia, por esse importante espaço para debater essas ideias, que são coisas que a gente lida no nosso dia, no nosso dia a dia com os alunos, mas acho que é bastante importante poder fazer uma discussão um pouco mais ampla, que chegue a mais pessoas. Eu acho que nós estamos diante de uma questão muito, muito importante. Minas Gerais teve, na sua história, momentos críticos, momentos bastante delicados e críticos, como no início do século XX, quando o Estado queria achar uma vocação para o desenvolvimento, como no pós-segunda Guerra Mundial, quando um projeto de estruturalização ganhou força, na década de 1960, quando Minas Gerais fez um amplo diagnóstico da sua economia, para tentar encontrar direções para fortalecer a economia e para não ficar para trás. E, talvez, um quarto momento muito delicado foi no final da década de 1990 para a década de 2000, onde também se discutiu uma série de dificuldades econômicas, crise fiscal. Então, nós já tivemos momentos muito delicados. Em todos esses momentos, a intelectualidade, os pesquisadores, os políticos, os técnicos, se debateram na tentativa de achar direções para fomentar o desenvolvimento econômico e social do Estado. Eu acho que a gente se encontra num momento como esse, num momento de uma grande crise, de uma crise profunda, de grandes mudanças. E o grande desafio que a gente tem é de tentar debater, encontrar questões e apontar direções. Eu não tenho aqui como oferecer para vocês uma receita do que fazer, porque nós não sabemos exatamente. Nós estamos diante de enormes desafios. E a grande questão é realmente avançar numa reflexão que permita, junto com o Estado, com os técnicos, com os pesquisadores, com os professores, começar a pensar direções que possam guiar Minas Gerais a um novo ciclo de desenvolvimento com capacidade de melhorar as condições de vida da sua população, que é o objetivo que a gente quer alcançar. Eu vou fazer uma exposição, vou dividir uma exposição em alguns tópicos para facilitar o diálogo, inclusive a interlocução com os meus colegas aqui. Eu vou falar inicialmente, vou só fazer uma introdução para aproximar dos pontos que a Carla apresentou e enfatizar algumas questões críticas para Minas Gerais nesse momento. Depois, vou fazer um breve relato histórico do papel fundamental que o Estado teve como indutor do investimento, do desenvolvimento, em longa parte da história de Minas Gerais, falando também o que muda no final do século XX e coloca, portanto, novos desafios. A minha terceira parte será falar um pouco das mudanças que ocorrem na década de 2000, principalmente com respeito a recuperar a capacidade de planejamento e a colocar na agenda a necessidade de desenvolver alguns setores que são setores essenciais, que podem puxar um novo ciclo de desenvolvimento, além dos avanços também na questão de inovação e tecnologia. A minha quarta parte vai ser falar um pouco das políticas que estão sendo pensadas no momento, as políticas que têm sido consideradas as prioritárias, inclusive pelo governo atual, para tentar fomentar o desenvolvimento. E vou terminar fazendo uma discussão extremamente importante, que é a discussão de o que se pode fazer para reduzir as enormes desigualdades regionais que marcam o nosso Estado e que condenam um grande número de pessoas a uma situação de vida muito difícil. Então, vai ser essa a organização do meu argumento e, como vocês vão ver, eu vou passar por cada um deles de uma forma relativamente rápida. O primeiro ponto é falar um pouco dessa questão do papel do Estado no desenvolvimento de Minas Gerais. Desde muito cedo, as pessoas que se preocupavam com o governo em Minas perceberam um grande atraso relativo de Minas em relação aos outros estados, principalmente Rio e São Paulo, que são os nossos vizinhos. Então, desde o início do século XX, tinha essa agenda de o que se pode fazer em termos de política para tentar estimular o desenvolvimento estadual. Então, foi, por exemplo, com esse intuito que se criou a Escola de Minas de Ouro Preto, que foi muito importante para criar um... um corpo técnico que vai ajudar no avanço de uma série de indústrias que são indústrias associadas à vocação do Estado. Mas, ao longo da história, a gente vai ver uma série de iniciativas que podem ser exemplificadas, por exemplo, pela criação da CEMIG, pela criação da Cidade Industrial em Contagem, e por uma série de outras políticas no intuito de tentar fortalecer a economia. Esse que é um dos temas mais importantes que nós, economistas e administradores ligados à economia e ao desenvolvimento, procuram pensar como o Estado pode induzir e promover transformações econômicas. Um momento muito importante nessa história do desenvolvimento em Minas... Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização de Minas começa a acontecer mais integrada ao que está acontecendo no resto do país. Mas um momento muito importante foi um momento de um diagnóstico amplo da economia mineira, que foi feito na década de 1960, que procurou apontar direções consideradas fundamentais para Minas escapar do atraso. Esse diagnóstico foi muito influente e levou à criação de uma série de instituições, entre elas o Instituto de Desenvolvimento Industrial, que é o INDI, a Fundação João Pinheiro, a CDI, que é o órgão responsável pelos distritos industriais. Então, a partir desse momento desse diagnóstico, Minas criou toda uma institucionalidade que se mostrou extremamente hábil ao promover um grande programa, um grande surto de desenvolvimento que marcou a década de 1970. Essa foi a década que Minas Gerais mais avançou. E isso foi feito em grande parte por uma série de razões, entre elas uma grande capacidade de planejar o desenvolvimento, de induzir os investimentos, uma ampla política de incentivos fiscais, que fez com que o Estado tivesse uma enorme transformação econômica e industrial. Então, foi um momento de grande re Êxito que traz importantes lições para a gente pensar o que vem para a frente, embora, claro, sabendo também as diferenças. Mas, infelizmente, esse processo foi muito afetado pela crise que marcou a economia brasileira e mineira na década de 1980. Então, o Estado brasileiro entra em crise, os Estados ficam muito endividados. Ao mesmo tempo, a gente tem, na década de 1980, a Constituição que faz uma reformulação do Pacto Federativo. A Constituição parecia descentralizante, mas, depois, ela se mostrou, ela deu muitas ferramentas de centralização por parte do governo federal, que criou uma série de contribuições. Em todo esse processo, e junto com a grande necessidade de estabilizar a economia, que era a grande questão brasileira na década de 1990, a gente acabou levando a um processo de ajuste, em que o governo federal exigiu uma série de mudanças por parte dos governos estaduais, para os governos estaduais participarem desse justo processo de ajuste fiscal. por que eu estou contando isso e por que isso é tão importante? Porque esse ajuste acabou fazendo com que os governos estaduais vendessem as suas empresas e os seus bancos. Então, isso foi muito importante, porque tirou dos governos um instrumento, instrumentos que eram, tinham sido muito importantes no processo prévio de promoção de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a gente teve um processo de negociação da dívida que teve consequências fiscais muito grandes para o Estado. E isso vai... Então, como consequência geral, o governo de Minas ficou com menos instrumentos, ficou mais endividado, e, ao mesmo tempo, começou a investir menos e perdeu a capacidade de induzir o desenvolvimento por meio dos investimentos. Então, é esse quadro que passa a marcar... E por que eu estou trazendo ele com tanta ênfase? Porque o que acontece na década de 1980 e 1990 modifica muito a capacidade do governo estadual e os seus instrumentos para promover políticas de desenvolvimento. Então, isso nós temos que levar em conta. Uma questão central da minha fala aqui é quais são as políticas, quais são os instrumentos. Então, esse processo histórico ajuda a gente a entender como esses instrumentos foram sendo perdidos ao longo do processo de crescimento, de crise de endividamento, de transformações que marcaram o Estado brasileiro. Isso me leva ao meu segundo ponto, que é a década de 2000. Então, no final da década de 1990, Minas Gerais está passando por uma enorme crise. Isso vai levar, no início da década de 2000, um amplo diagnóstico para apontar novas direções para a economia e para o Estado. Então, foi feito um amplo estudo coordenado pelo BDMG, que foi um trabalho realmente muito bem feito, que apontou direções muito interessantes. E aí, o que foi feito a partir desse diagnóstico? Uma das coisas mais importantes que foram resultantes disso foi uma grande redefinição, uma recuperação da capacidade de atuação do Estado. A gente teve grandes avanços, principalmente no processo de planejamento econômico. Procurou-se introduzir formas de gestão um pouco mais flexíveis para o Estado, aprendendo um pouco mais com práticas que existem no setor privado. mas foi, sobretudo, feito, restabelecido projetos estruturadores, uma tentativa de conciliar o orçamento com os projetos prioritários. Então, a gente teve uma série de ações e de medidas que recuperaram bastante a capacidade do Estado voltar a planejar o desenvolvimento. A gente não pode perder isso de vista. Como eu vou dizer aqui, erros também ocorreram na década de 2000. Mas esse foi um avanço importante, que permitiu uma reformulação significativa do Estado, que é um ativo importante para a promoção de qualquer programa de avanço e de desenvolvimento. Esse foi o legado positivo dessas reformas que marcaram o início da década de 2000. Mas qual foi o limite? Qual foi o problema? Talvez o grande limite dessas mudanças na década de 2000 foi a incapacidade de enfrentar, mais incisivamente, o quadro fiscal. se prometeu fazer um ajuste fiscal, mas questões centrais não foram enfrentadas. Então, o Estado mineiro se ajustou muito por causa da recuperação do crescimento e do avanço das receitas. Mas reformas, mudanças muito importantes que tinham que ser feitas naquele momento não foram feitas. Então, a partir do momento que a economia voltou a desacelerar e essas desacelerações da economia são parte do seu próprio funcionamento, Minas acabou caindo nesse quadro fiscal tão difícil que coloque esses desafios tão significativos para o momento atual. Certo? Então, esse foi um grande erro. Hoje, é inevitável a gente ter que enfrentar essas questões, questões que já deveriam ter sido enfrentadas há muitos anos atrás e que os nossos governantes acabaram empurrando e deixando ocorrer, até porque são mudanças difíceis, mas necessárias, como, por exemplo, mudanças na Previdência, mudanças em algumas carreiras que acabam engessando muito a capacidade de gasto do Estado. Essa é uma coisa que a gente não pode perder de vista. A questão fiscal é uma questão importante. O fato do governo gastar muito com umas áreas reduz a capacidade de ele gastar com outras áreas igualmente muito importantes, como saúde, educação, segurança e o próprio investimento, que é tão importante para a promoção do desenvolvimento e para a redução das desigualdades. Agora, então, eu queria destacar que, nos anos 2000, a gente abre, tem um limite para a gente abrir uma porta, que é essa capacidade de fortalecer o planejamento. E coisas muito positivas da organização do Estado ficaram, incluindo a constituição de carreiras mais sólidas dentro do Estado. Esse é um papel que a gente, da Fundação, contribui, porque a gente forma os gestores, são gestores bem informados que ocupam cargos importantes. Então, isso é um legado importante que dá a Minas um ativo para enfrentar as dificuldades atuais. Mas, também na década de 2000, entra na agenda uma série de outras medidas importantes, mais específicas, para dinamizar a economia. Então, há avanços no sistema de inovação para a ação do Estado para tentar integrar mais os atores, instituições de pesquisa, universidades, empresas, para tentar algum estímulo para gerar inovação, que é algo tão importante no processo econômico. Há disponibilização de fundos que vão ser mais destinados para a tecnologia. Houve, naquele momento, um grande esforço de desburocratizar um pouco o Estado, facilitando a abertura de empresas, que foi algo muito positivo, uma pena que não avançou mais para outras áreas. E começaram a surgir preocupações de diversificar a economia. Eu acabei que, na minha fala, pulei o que ia ser o primeiro ponto, mas eu vou fazer os diálogos agora com a Carla. Minas Gerais tem uma estrutura econômica muito concentrada, onde poucos setores são responsáveis por grande parte do produto das exportações. E a gente precisa, sempre foi uma prioridade diversificar essa economia, principalmente na direção de setores que agreguem mais valor ou que gerem inovação. Então, a gente tem, na década de 2000, surgiram alguns setores considerados setores importantes. Estudos foram feitos e determinaram cinco setores como setores que poderiam ser muito importantes para a diversificação produtiva, que foi o setor ligado ao setor aeronáutico, de produção de aviões, de peças, ou mesmo do aeroporto industrial. Foi o setor de biotecnologia, que é um setor que aproveita muito o potencial de universidades, e Minas Gerais tem muitas universidades no intuito de gerar produtos que tenham valor de mercado muito ligados à ciência. Tem o setor de tecnologia e da informação, que a Carla mencionou, que já vinha se desenvolvendo na região aqui, que a gente chama de São Pedro Valley, em Belo Horizonte. Tem o setor de eletrônica, que tem uma forte base no sul de Minas, mas também em outras partes do Estado com as universidades. E o quinto setor seria o setor de energia, das energias renováveis. Esses cinco setores foram eleitos como setores que poderiam trazer possibilidades de diversificação para Minas. A escolha desses setores foi um avanço. E houve tentativas, de, por exemplo, tentar construir esse aeroporto industrial, que parecia, naquele momento, uma estratégia interessante, até porque ela estava integrada com o projeto de desenvolver a zona, uma parte da zona da região metropolitana, a parte do vetor norte, integrando com a cidade administrativa, com o aeroporto. Então, foi um projeto bastante interessante que, como já vou mostrar, volta para a agenda agora. Então, foi muito positivo elencar esses nove setores. Mas, vem a seguinte questão, uma vez que os setores são escolhidos, o que o Estado pode fazer para induzir esses setores realmente? Quais são os instrumentos que o Estado possui para induzir transformações nesses setores? essa é uma questão que continua bastante importante. O que ele realmente pode fazer? Quais são os instrumentos, dado que o Estado é um agente indutor e que, como eu contei aqui, teve um papel tão importante no avanço no desenvolvimento de Minas Gerais no século XX? Então, para responder essa pergunta, eu quero dialogar com as políticas recentes que eu tenho visto, que o Estado de Minas Gerais está começando a... não são questões novas, são questões que já estão na agenda, mas que eles estão voltando a dar uma ênfase, estão considerando como prioritárias. Eu agradeço bastante aqui alguns colegas da Fundação João Pinheiro, mas também pesquisadores e a direção do INDI, que me disponibilizou várias apresentações com essas políticas, e eu vou comentar um pouco dessas políticas fazendo um diálogo com o que eu acho que podem ser direções para guiar esse novo momento de promoção, de tentar dar um fôlego e estimular o avanço da economia mineira em direção a novas direções e a novos setores. Então, o governo atual coloca algumas direções prioritárias, por exemplo, atrair investimentos, ser referência em ciência e tecnologia, apoiar cadeias produtivas, construir ou constituir polos regionais e estimular setores da nova economia, que aqui incluem não apenas aqueles setores mais de tecnologia que eu falei, mas setores como a economia criativa, que passa pelas artes, pelos eventos, pelos jogos eletrônicos, pela moda e também o turismo. Então, essas são algumas direções. Alguns eixos considerados prioritários são exatamente a atração dos investimentos, que eu vou falar um pouquinho mais disso, consolidar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como um centro capaz de concentrar o transporte de passageiros de cargas e, ao mesmo tempo, atrair empresas que querem usar o aeroporto para exportar, mas também atrair atividades ligadas ao polo aeronáutico. Então, a Aerotrópole, o aeroporto industrial, volta a ser um projeto considerado estratégico. O terceiro seria, em relação à energia solar, que foram investimentos que se mostraram exitosos, tentar fortalecer em Minas Gerais a sua capacidade de explorar a energia fotovoltaica. Esse seria o terceiro eixo. O quarto eixo seria simplificação. Na verdade, eu escolhi esses eixos do que eu vi como alguns eixos que têm sido enfatizados como importantes. O quarto seria simplificar o ambiente de negócios, desburocratizar para tentar atrair os negócios em Minas Gerais e atrair negócios de empresas de outros estados, inclusive, através de um ambiente, a gente sabe que o ambiente de negócios no Brasil é muito conturbado, muito complexo, muito cheio de burocracia. Isso realmente atrapalha. E o quinto eixo que eu achei interessante aqui é promover a cooperação internacional, tentar ampliar parcerias, principalmente com a Ásia, no sentido de conseguir transferência de tecnologia, cooperar para o desenvolvimento de tecnologia, financiamento. Esse seria um momento de escassez de recursos, a parceria internacional poderia ser uma forma de viabilizar projetos, investimentos que ajudariam a economia de Minas. Então, são alguns eixos interessantes. A questão, de novo, é perguntar, de novo, como alcançar isso? Quais são os instrumentos? A gente vai ver que os desafios são enormes. Em relação à atração de investimento, esse é um objetivo, a questão é, todo mundo quer atrair investimento, mas como fazer? No passado, se atraiu muito investimento com incentivos fiscais, mas essa possibilidade hoje está, todos os estados fazem isso. Isso deixou de ser uma diferencial. Então, na verdade, às vezes o Estado tem que fazer apenas para responder o que outros estados fazem, mas possivelmente com mudanças também no quadro tributário, a guerra fiscal tomara que deixe de ser uma prática, um instrumento. Se o Estado quer atrair investimentos, ele vai ter que se destacar na infraestrutura, nas melhoras da infraestrutura, na qualidade do seu corpo técnico, no avanço em inovação, em ciência e inovação, e possivelmente na existência de instrumentos como fundos tecnológicos, que procuram dividir o risco com a empresa e induzir a empresa a vir e investir em setores mais intensivos em inovação. E aí, eu acho que Minas tem uma coisa importante que vem acontecendo aí, foi realmente um avanço no quadro de inovação tecnológica, com iniciativas de estímulo a empreendimentos, a startups, também financiamento de projetos de inovação. eu acho que tem aqui criação de espaços inovadores, como parques tecnológicos, incubadoras, eu acho que tem aí um arcabouço que estimular a inovação não é fácil, não é algo que você, de uma hora para outra, gera, mas os caminhos para induzir um contexto, um ambiente que favoreça a inovação são mais ou menos esses, você favorecer a interação desses atores, ter recursos, ter fundos, estimular, e Minas, de fato, tem um histórico recente, que, claro, que enfrenta desafios, incluindo os desafios fiscais, mas que aponta para uma direção que é uma direção promissora. Alexandre já marcou aqui, meu tempo está terminando, eu vou caminhar aqui para concluir, mas eu acho que o que tem aqui nessa, o que eu quis mostrar nessa minha fala, que os instrumentos hoje são outros, o teor da atuação do Estado mudou muito, até porque os instrumentos antigos se esgotaram, as práticas antigas se esgotaram, o planejamento que funcionou no passado é muito diferente do outro, hoje. Então, a gente tem que pensar, quem me disser que sabe exatamente como fazer para desenvolver Minas, possivelmente, está mentindo, porque a gente não sabe exatamente como fazer, a gente sabe algumas direções, a gente está diante, de fato, de um momento de enormes desafios, não só uma crise econômica profunda, mas tem muita coisa mudando, tem inteligência artificial, tem as questões do meio ambiente, a gente tem novos paradigmas, novas mudanças na indústria que podem induzir o emprego, então, a gente está em um contexto em que os instrumentos de intervenção na economia de promoção e desenvolvimento também vão se modificando, isso tem que ser levado em conta. Então, eu acho que o grande desafio que se tem nesse momento é exatamente tentar pensar, a gente sabe mais ou menos as direções, são essas aí, atrair investimento, estimular a inovação, talvez o grande desafio esteja, no que diz respeito, a capacidade de pensar que formatos institucionais podem ser mais adequados na capacidade de cumprir seus objetivos. E aí não é só a economia, aí tem uma grande integração entre o que a economia diz com a questão também da administração pública, dos arranjos, da gestão, da coordenação das políticas públicas que tendem a ser fundamentais. eu termino falando um pouquinho sobre uma questão que eu considero essencial do desenvolvimento, que tem que ser muito priorizada pela política estatal, pela política pública, que é a redução das desigualdades regionais. Esse é um problema que existe sempre, não só existe no Brasil, existe em Minas. Quase todo governo fala da necessidade de reduzir, mas nem todo governo faz políticas incisivas nessa direção, e praticamente ninguém alcança resultados significativos. Então, nós temos que pensar o que é necessário fazer para reduzir as desigualdades regionais. Recentemente, nós fizemos um plano muito bem feito, muito cuidadoso para o Jequitinhonha, que aponta uma série de direções. O Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres. Você tem uma região pobre, você condena uma série de pessoas a menos oportunidades de avançar na vida, de ter oportunidade de se desenvolver como pessoas. Então, eu acho que tem uma agenda e a gente sabe mais ou menos o que precisa fazer. E aí, o grande desafio é exatamente como combinar as ações das políticas, como coordenar para alcançar esses objetivos. O que eu queria falar, Alexandre, já tentando caminhar realmente para concluir, é que, para reduzir as desigualdades regionais, nós temos que achar um grande equilíbrio entre políticas que estimulem as iniciativas econômicas relevantes. No caso de regiões pobres, muitas vezes, essas iniciativas são... a própria agricultura familiar, como promoção de feiras, programas de comercialização, programas de assistência técnica para o agricultor, mas também saber perceber em cada região qual atividade econômica pode ser promissora. Então, por exemplo, tem algumas cidades do Getiões que têm um polo de móveis que pode ser estimulado, tem outra que tem a base do café, tem outra que tem as pedras que podem ser trabalhadas, processadas. Então, acho que existe um desafio que passa por detectar essas atividades, mas combinar essas atividades com o fortalecimento do poder público nas funções que só o Estado pode desempenhar. Não se faz desenvolvimento sem uma boa política de meio ambiente, sem uma boa política de recursos hídricos, que, por exemplo, no caso daquela região lá do Norte, é essencial, e está na hora de priorizar isso, porque, se a gente não fizer isso, em um futuro próximo, os custos vão ser tão altos que a gente não vai conseguir voltar atrás. Mas é fundamental ter também uma capacidade de fiscalizar o meio ambiente e emitir licenças ambientais, mas precisa ter bons órgãos de assistência técnica para o produtor, precisam ter bons órgãos que regulem a fiscalização sanitária para que os produtos possam ser vendidos. Então, na hora que a gente olha para essas regiões, a gente vê que não se faz desenvolvimento sem um Estado forte. Eu queria enfatizar isso não é uma questão de ideologia, eu não estou aqui para defender ideologia nenhuma no que diz respeito a isso. Desenvolvimento se faz com empresas hábeis, empreendedoras e com um Estado forte que faça bem as suas funções. Então, Minas tem que vencer o seu desafio atual, que, inclusive, passa por uma série de dificuldades, inclusive fiscais, pensando que, se ela quer ter um programa de desenvolvimento que seja capaz de enfrentar seus grandes desafios, inclusive os desafios de desigualdade, de pobreza, o Estado de Minas precisa ter políticas que o Estado faça bem as suas funções. E aí eu teria uma série de exemplos a mais a dar, mas eu vou encerrar aqui essa minha fala e deixar para explorar alguns desses pontos no momento que a gente for debater e tiver algumas questões. Obrigado, Alexandre. Teremos agora realmente um espaço de discussão, de debate, onde outros pontos podem ser colocados. Bom, nesse momento, eu já informo que, se alguém aqui presente quiser fazer alguma pergunta, está à disposição aqui o microfone para que possa fazer um comentário, alguma pergunta para algum dos nossos convidados. Bom, eu faço já uma colocação, até com base em tantas informações que vocês trouxeram, e parabéns pela sua exposição também, contando não só a questão histórica, mas os problemas que se colocam. e quando, da última campanha eleitoral, o nosso vice-governador, que é economista, o Paulo Branche, numa das falas dele, ele fala que o partido, que a eleição é um partido novo, não gosta de políticas baseadas em subsídios fiscais, incentivos, ele fala até de áreas de escolher vencedores, o que é privilegio em uma área em detrimento de outras, e que fala que prefere políticas horizontais, principalmente aquilo que algumas coisas você até colocou ali, de fortalecer a questão do ambiente de mercado, a questão da logística, a questão da burocracia, a questão da educação, de segurança jurídica e segurança como um todo. E a gente vê que, com base nisso, até o Brasil, no sentido amplo, apresenta várias reformas, até apresentadas como soluções, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, e o que eu vejo muito, e muitos economistas também falam, é que essas reformas aliviam, mas não resolvem. A própria mini-reforma trabalhista, que há dois anos atrás no governo Temer falava que ia incentivar e tal, e os dados mostram que nem sei se aliviou, mas o fato é que não resolveu. Aí eu queria o comentário dos dois, considerando essa nova visão, digamos, de mercado e de menos Estado, como vocês veem isso, e qual que é a possibilidade de parcerias público-privada. Porque também na discussão eleitoral do ano passado, que a gente já comprou no governo federal, muita gente falou, e muitos economistas, que o Estado não tem dinheiro e que uma das saídas, e alguns falaram que era a única saída, seria parceria público-privada como a única forma de realizar despesas de capital para investimento. Então, como vocês veem isso? Primeiro, essa questão da participação do próprio Estado e essa questão do próprio mercado e a possibilidade de parceria público-privada? Bom, com relação à participação do Estado, eu acho que a crise fiscal é um fato. A questão de disponibilidade de recursos para investimentos, isso é uma dificuldade, isso é uma realidade. os dados de finanças públicas mostram essa grande dificuldade. Mas o Estado tem um papel importante de articulador, de trazer uma direção para esse desenvolvimento, de poder pensar esse desenvolvimento. E eu acho que esse papel dele é muito importante. Ele precisa ser exercido. Quando você tem cada um empreendedor buscando uma direção para os seus ganhos, e tem os seus objetivos, se você não tem ninguém trazendo uma certa coordenação, às vezes você tem esforços que são um pouco desperdiçados. Então, acho que esse papel do Estado de pensar, de ter um planejamento para o desenvolvimento, ele é importante, ele continua importante, e não só dessa questão do recurso em si. Então, ele tem ações que podem ser realizadas. por exemplo, você tem instituições como a EMATER, como a EPAMIG, que estão presentes em localidades distantes, que precisam de um desenvolvimento, e que podem ser utilizadas nessa promoção, como já tem sido, elas são utilizadas, e a gente tem grandes avanços nesse sentido. Então, é imprescindível essa presença do Estado como articulador, como direcionador, e para pensar essa questão das instituições, como essas instituições vão articular. Porque, se não, você tem um barco, cada um girando para um lado, remando para um lado, esse barco vai ficar rodando. Então, se tem alguém que traz uma direção, isso é fundamental. Eu acho que o Estado tem esse papel, não pode perder esse lugar. E a parceria pública-privada é uma das possibilidades para realmente fazer investimento diante de ausência de recursos ou dificuldade para lidar com essa questão dos recursos, que, claro, você tem que ser pensada. Há uma dificuldade nessa questão de pensar esses contratos, como atrair esses recursos, como lidar com o estabelecimento depois de divisão desses prejuízos, caso eles aconteçam. Então, tem toda uma questão jurídica e contratual que precisa ser pensada, mas, para investimentos, o Estado realmente tem dificuldades fiscais, pelo menos no presente, e, por alguns próximos anos, eu não consigo ver um horizonte de muitos ganhos. Eu não sei que a gente tenha um crescimento muito grande, que a receita realmente cresça, mas acho que esse não é o cenário que a gente tem presente. São dados que, segundo o Fundo Monetário Internacional, eu li recentemente que, para o Brasil alcançar um nível de melhorar a desigualdade que tinha há 10 anos atrás, 2009, seria só em 2024, mesmo assim com um crescimento anual de 2,5%. Ou seja, é pouco provável, e olha que 2024 ainda vai demorar. É, isso ilustra os nossos desafios. É uma vergonha a gente pensar que falar que o Brasil vai crescer 2,5%, parece um sonho muito distante, e é realmente, dado o quadro, sendo que um país do nível de desenvolvimento do Brasil deveria estar crescendo a 4, 5%, até mais, que é o que seria mais de acordo com o que ocorre em outras partes do mundo, em países como a Ásia, por exemplo. Mas a gente tem os nossos desafios da economia brasileira que são enormes e que, se eu for entrar neles, a gente foge do nosso ponto principal. Mas eu queria comentar minha fala vai muito na direção de concordar com o que a Carla acabou de dizer, mas o Alexandre fez a pergunta entre políticas horizontais ou escolhas. Essa é uma questão muito cara para os economistas, pensadores de desenvolvimento, formuladores de políticas. Políticas horizontais são aquelas políticas que afetam a economia como um todo, como investimentos em educação, investimentos em infraestrutura, estimula a tecnologia. E eu digo para vocês que tem enorme necessidade de avançar nessas políticas no Brasil e em Minas Gerais. Então, eu acho que tem realmente uma agenda aí. Infraestrutura é essencial. Já vou fazer aponte com a PPP daqui a pouco. Eu acho que aí entra um outro conjunto de medidas que realmente são importantes, que é tentar simplificar o quadro de negócios no Brasil. Isso é uma verdade. É um ponto que o novo governo tem enfatizado, mas que eu concordo com eles. O Brasil é muito burocratizado, realmente. Tem toda uma agenda para simplificar, para desburocratizar. Claro que tem que ser feito da forma certa. Mas eu acho que tem uma grande agenda para isso. E, se isso for feito, a gente abre a possibilidade de atrair aquilo que o capitalismo tem de bom, que é atrair os investimentos, movimentar, gerar emprego, movimentar a economia. Então, tem toda uma agenda, a reforma tributária em particular, com a unificação das alíquotas do ICMS, tem um papel fundamental para cumprir isso. porque, no Brasil, se gasta tempo demais pagando impostos, isso desestimula os investimentos, os negócios. Então, é um capitalismo que não funciona como deveria, entre outras razões, por causa desse excesso de burocracia. Então, eu digo que tem um espaço enorme para as políticas horizontais, inclusive essa de desburocratização. Mas, como a Carla falou muito bem, o Estado tem um papel de coordenador. O Estado coordena alguns investimentos. e eu acho que não há mal do Estado, a partir de estudos, feitos por uma burocracia preparada, indicar os setores que podem ter um potencial muito grande para o desenvolvimento do Estado. Um ótimo exemplo é o exemplo que eu dei do aeroporto indústria. De fato, há possibilidade de Minas se consolidar como um polo ligado à indústria aeroespacial, ou de concentrar voos, manutenção de aviões. Então, essa foi uma ideia boa. Tem que ver se ela realmente... Como que ela pode realmente ser implementada, os seus desafios, mas parece, e claro que quem vai implementar tem que estar estudando em todo momento essas possibilidades. Mas essa é uma boa ideia. Qual que era a ideia do Estado em relação ao aeroporto indústria? Era atrair investimentos para aquela região ali em torno do aeroporto, aproveitando o potencial do aeroporto. E se o Estado conseguisse realmente atrair as empresas, ao aquelas empresas estarem ali presentes, você consolidaria uma capacidade industrial que tornaria um investimento atrativo também para outras empresas. Então, o Estado pode induzir esses investimentos. Então, em casos como esse, eu acho que cabe ao Estado também apontar setores com potencial. A esse respeito, Minas Gerais tem uma enorme base de dados, chamada Data Viva, que mostra em quais municípios você tem quais atividades econômicas, que é uma base que pode ser muito útil para indicar o Estado, junto com o setor privado, setores que podem ser viáveis para novos investimentos. porque eles têm contiguidades com os setores existentes, utilizam os setores como matéria-prima. Então, essa é uma agenda interessante que pode ajudar a guiar a diversificação produtiva, e tem muitas pessoas pensando isso, quais poderiam ser os setores viáveis para Minas Gerais, que pudessem dar alternativas para as commodities ou para a menor dependência da mineração. Então, eu acho que tem aí uma agenda também para essas políticas de indicar setores. Claro que não pode ser uma coisa feita sem planejamento, você não pode apontar o setor e falar que é aquele, tem que ser feito com critério. Agora, isso me leva aos PPPs. Como é que você financia investimentos em estrutura que é tão importante? Os PPPs eram uma forma de trazer a iniciativa privada, que fazia todo sentido, como as concessões. O problema é que as PPPs... Aí eu vou fazer uma propaganda, nós estamos desenvolvendo um livro que envolve vários pesquisadores da Fundação, junto com servidores do Estado na área de desenvolvimento, na área de tecnologia, mas também com professores da UFMG, de outras universidades, e a gente está querendo produzir um livro nas várias áreas de política pública que seja um guia para os que vão tomar as decisões de política pública. Um livro simples de ler, claro, mas que tem também o conteúdo necessário para que questões importantes sejam lhe tratadas. Então, um dos capítulos desse nosso livro é exatamente sobre PPPs, que mostra um pouco a experiência mineira nos últimos anos, mas que mostra por que é tão difícil as PPPs continuarem funcionando no momento atual, porque elas precisam de aporte financeiro do Estado. Então, no momento que o Estado tem crise fiscal, o Estado não consegue sequer dar uma garantia que permita atrair as empresas para essa modalidade de PPPs, de parceria pública e privada. Isso faz com que as concessões no momento atual sejam o mecanismo mais viável. É isso que esse capítulo procura mostrar. E aí eu levanto uma questão para terminar essa resposta. A possibilidade de atração, a gente tem que olhar com muito cuidado e carinho com essa possibilidade de atração de recursos internacionais, que foi tentado no passado com algum sucesso, talvez não na escala necessária, mas e nessa questão de cooperação internacional. Eu acho que o Estado tem pensado isso. Uma questão fundamental é o que a gente realmente pode conseguir com essas iniciativas e o que a gente precisa fazer, projetos, estudos para captar recursos. Eu acho que essa deveria ser uma direção importante para tentar enfrentar esse quadro de falta de recursos fiscais como alternativa para atrair projetos e recursos que são importantes para dinamizar e estimular a economia. Eu gostaria só de complementar um pouco a fala do Alexandre com relação a esse olhar do Estado e das prioridades. Ele tem que fazer escolhas e tem prioridades. E ele não pode perder de vista que você, ao mesmo tempo que precisará usar instrumentos, e talvez essa ideia da questão do aeroporto, de ter uma certa centralização, ser um hub, possa ser um caminho, mas você precisa pensar nas outras regiões do Estado, exatamente que tem dinâmicas econômicas diferentes. E aí, algo que a gente tem, nós temos alguns polos, alguns APLs, alguns polos produtivos entre os Estados de Minas Gerais, mais um pouco espalhados, e que também precisam desse olhar para que a gente não perca essa força que veio ganhando ao longo do tempo, que tem a sua própria formação interna, a gente diria que seria um caminho do desenvolvimento mais endógeno, quer dizer, você pegar o que há já de nascente na região e você criar possibilidades para fortalecer essa produção nascente, essas conexões que já existem dessa atividade produtiva. E esse ponto também eu acho que é um ponto muito importante no momento de olhar para pensar em desconcentração dessa atividade produtiva. aproveitar as potencialidades de cada área. Alguém se anima a perguntar alguma coisa? Eu tenho uma outra, então. É o seguinte, você, Carla, na sua fala eu notei que você disse o seguinte, é necessário um olhar de planejamento de médio e de longo prazo. E, já que estamos aqui em uma casa legislativa, o planejamento do Estado de médio prazo, que é o PPAG, a gente vê que, muitas vezes, não é valorizado. Quando a gente pega em municípios, então, e eu até trabalho muito nessa área, em casa de municípios, a gente nem sabe o que é plano plurianual, é só questão orçamentária. Mesmo no Estado, você vê que a questão do planejamento não é tão valorizado assim. E, quando você pega o PMDI, que está até em discussão nessa casa, a gente vê também que, apesar de estar na nossa Constituição, não tem um... É muito personalista do governo, quando teve o governo lá do PSDB, desde o Azevedo, do Aécio, e falaram também dos projetos estruturantes, até um quadro muito curioso, que, no começo do século, foi colocado um quadro, se você pega o PMDI do começo lá, na época do governador Aécio, de cenários para 2020. E é triste, porque eles colocam um quadrante, vocês devem lembrar, de uma situação extremamente bacana, que é o Brasil bem, Minas bem, e tem a situação pior, que é o Brasil ruim, e Minas ruim. Infelizmente, a gente vê que estamos chegando e estamos naquele pior cenário possível que foi pensado há 20 anos atrás. Aí entra o governo Pimentel, que fala de território de desenvolvimento, e agora entra esse governo novo e apresenta. Então, eu queria que vocês comentassem como que o legislativo, mais na questão do próprio parlamento, ou dos deputados, ou, de repente, a própria sociedade, pode trabalhar, não sei, na própria questão do planejamento governamental, no papel do parlamento, não sei. E lembrando que, quando a gente fala de planejamento até no sentido amplo, um dado que me chama atenção, até lendo, por causa desse nosso debate aqui, é que a China, há 25 anos atrás, em 1995, tinha uma economia, e o PIB era menor do que o Brasil. Então, passa 25 anos, a China, que certamente teve uma estratégia, um planejamento, políticas públicas lá, tem uma economia, parece que hoje, sete vezes maior que a brasileira. Então, a gente fica pensando, mais nessa questão do legislativo e do planejamento. Olha, assim, eu acho que, hoje, essas peças, PPAG, PMDI, aí é uma opinião mesmo. Elas acabam se tornando uma... se tornando peças e as pessoas, às vezes, não percebendo a relevância que isso tem quanto um direcionador efetivo para o Estado, para o desenvolvimento econômico, social, etc. Ela é mais uma peça, quase que... não sei se o Alexandre concorda comigo, mas uma peça mais legal e formal e de distribuição de recursos do que essa amarração que deveria ser feita efetivamente com uma direção que eu estou dando para o barco. Eu acho que isso é uma coisa que vamos caminhando, acho que também vamos caminhando, porque é algo novo, a sociedade tem pouco conhecimento com relação a isso, até a sua capacidade de influência, etc. Mas eu acho que tem pontos que são importantes, que a gente vai aprendendo, acho que nós somos, estamos aí recentes em termos de democracia, eu costumo brincar até com os meus alunos que o Brasil está na adolescência, do meu ponto de vista enquanto nação, como se a gente estivesse aprendendo a lidar com a nossa participação, as nossas escolhas. Então, acho que ainda tem muito a aprender com relação a isso. E eu vejo que, por exemplo, temos caminhado em algumas coisas. Quando você diz assim, educação é importante, e aí você, a educação, ela é importante porque ela é uma política que realmente pode levar a um desenvolvimento, como a gente vê, países da Ásia que focaram na educação, mas uma educação de qualidade. Então, quando a gente pode exigir que sejam publicizados os dados de educação do Estado, por exemplo, e que você vai acompanhando a qualidade da educação, isso é um planejamento de longo prazo. É um planejamento de médio e longo prazo, que pode ser tanto na casa, no legislativo, um acompanhamento mais direto, como pela própria sociedade. Então, eu acho que existem pilares que, ainda que você passe por esses momentos de governo, com um planejamento, às vezes, econômico, que faz um PMDI, o outro vem e faz um outro PMDI, dá uma outra direção, tem algumas áreas que elas são essenciais e que eu acho que elas podem ser mais bem trabalhadas ao olhar dentro desses planejamentos de médio prazo e longo prazo, com mais carinho. E aí eu acho que essa casa tem uma participação importante nesse sentido também. E é claro que a gente não pode esquecer que nós estamos envolvidos na questão de um ciclo político. O ciclo político faz parte, é um desafio que você tem, que cada governo que chega foi eleito legitimamente, tem uma agenda que foi legitimada por meio dessa escolha, que ele vai procurar buscar essa agenda. Então, cabe também à população ter aquilo que é prioritário. Então, vamos ver, educação, educação em termos de orçamento, mas em termos de qualidade, porque senão você garante um orçamento e, quando você assusta, tem recurso que, às vezes, está sendo desperdiçado. Está na educação, mas está desperdiçado. Está na saúde, mas, às vezes, está desperdiçado. Então, acho que é uma forma. Acho que a Carla respondeu muito bem, acho que não sei se vai conseguir acrescentar muito e dizer para o Alexandre que ele fez uma pergunta que foge bastante da nossa expertise. O que eu posso dizer, eu elogiei alguns avanços do planejamento na década de 2000, mas eu concordo que nem tudo foi maravilha. Então, na hora que a gente olha, por exemplo, os respectivos planos mineiros de desenvolvimento integrado, muitas vezes são mais cartas de intenções do que, efetivamente, direções que vão ser convertidas em ações, embora, claro, que tem casos de ações interessantes que foram feitas e priorizadas que ilustram o lado bom que eu falei antes. Então, tem muito, por exemplo, eu estudei vários PMDIs e todos priorizavam a redução das desigualdades, mas nenhum dos governos fez nada efetivo para reduzir as desigualdades. Então, isso reduz muito a efetividade do planejamento. Também concordo, concordo muito com a Carla quando ela diz que os governos foram eleitos para um programa e eles têm que ter autonomia para mudar o programa, mas isso não precisa ser feito jogando tudo fora. Então, ter alguma continuidade e alguns consensos é fundamental para que você tenha um Estado que funcione e que possa, em que possa se introduzir mudanças democráticas, mas dentro de uma estrutura defendendo projetos que são mais do que justificáveis e que podem ser até consensuados pelos atores. Então, eu concordo que tem coisas que são abandonadas que, infelizmente, mas é verdade que vêm outras coisas que são positivas também. O ideal é que a gente conseguisse preservar essas coisas positivas. Eu acho que a Assembleia tem um papel importante. Também estou falando de uma área, a divisão de poderes é muito importante. Então, você legitimar com o Legislativo, abrir a participação, é uma forma até mesmo de garantir que as mudanças não sejam bruscas, e que é um processo democrático e é uma forma da sociedade estar colocando pontos que são caros a ela e que são considerados essenciais. Então, eu vejo, claro, como um processo, não é minha especialidade, mas eu acho que é parte importante do processo. Eu queria aproveitar essa deixa do planejamento para fazer só um comentário. Então, a gente teve muita satisfação de fazer esse plano do Jequitonha. Em termos de estudo, acho que a gente conseguiu apontar o que tem que ser feito. Eu uso a minha fala aqui para dizer, olha, gente, nós precisamos de começar a ter uma agenda para colocar essas coisas em prática. É um outro desafio, sentar, olhar como se faz a coordenação, como se faz a coordenação de ações a nível espacial. Mas eu acho que seria muito interessante, eu defendo isso, já defendi isso com o subsecretário da CEPLAG no último governo, seria muito importante que tivesse um movimento. A gente tem pouco recurso fiscal, vamos começar a fazer as direções para um período longo, porque nós sabemos mais ou menos muitas das ações que precisam ser feitas para estimular o desenvolvimento dessas regiões. Então, acho que esse é um ponto essencial da agenda que pode muito, de planejamento, um planejamento que foi participativo e precisa ser, que contou com a sociedade, questionando, levantando questões. Ninguém faz planejamento de cima para baixo. E, junto com isso, um outro ponto que eu esqueci da minha fala, que eu vejo também como uma direção essencial para a gente pensar essa institucionalidade que eu falei, como uma institucionalidade que pode conduzir ao desenvolvimento, é pensar um projeto de planejamento territorial. Não dá para fazer o planejamento todo aqui de Belo Horizonte para o Estado como um todo. Nós temos que pensar instâncias nos territórios que reúnam os atores relevantes do poder público, da sociedade, do empresariado, e que consigam definir algumas direções para que possam contemplar aquilo que é específico daqueles territórios para estimular geração de emprego, o fortalecimento da política social, o fortalecimento dos recursos hídricos, que seja uma ação continuada nessas direções. Eu acho que esse é um ganho institucional que a gente precisa fazer. Eu uso a minha fala aqui também como uma opinião para o governo do que eu acho que seria uma direção a se pensar que deve ser vista com bastante carinho. Muito boa a sua colocação até da questão da regionalização e desigualdade. Eu até achei interessante a fala dos dois, que é justamente o papel do legislativo, que é não só legislar na questão de ajudar a construir a política pública, mas aquilo que você colocou, Carla, de fiscalizar, de acompanhar, de abrir o espaço, porque é justamente o poder mais aberto, principalmente o legislativo, onde a população tem acesso, através dos parlamentares, para acompanhar as políticas públicas definidas pelo governo que legitimamente tem o executivo, a chave do cofre, aquela proposta para poder executar. Então, acho que o legislativo caminha muito nessa questão mesmo também de acompanhamento. Bom, já estamos com uma hora e vinte de programa, um tema interessante, passa rápido o tempo. Eu vou fazer uma outra colocação e nessa já peço que vocês façam as considerações finais. Nessa fala de vocês, vocês falam, e o objetivo do programa aí é falar muito do desenvolvimento de Minas Gerais, mas, enquanto eu os ouvia, eu fico pensando, e eu não sou especialista, eu não sou economista, se dá para a gente buscar tudo isso de Minas, mas desgarrado do Brasil. Porque eu fico pensando muito no problema do Brasil. Tudo que a gente vê é a questão das dificuldades, a questão macro do Brasil como um todo, a questão fiscal, de endividamento e tal. E, quando vocês colocam muitas possibilidades, para Minas pode fazer isso, tem que fazer aquilo, às vezes eu fico com aquela impressão que será que Minas sozinho, então, Alagoa sozinho, o Amazonas sozinho, conseguiria desenvolver projetos nessa área de economia, planos econômicos, o planejamento, de tal forma que a gente consiga prosperar, mas desvincular, desgarrado de uma situação geral que a gente vê que está tão complicada. Então, eu não sei. Às vezes, eu acho que dá a pensar, vendo vocês falarem, eu fiquei pensando, não, legal, a gente pode tentar. Você até, quando coloca na sua fala inicial, Carla, qual é o peso de Minas, historicamente, 9% em relação ao Brasil, eu fico pensando, será que a nossa competição tem que ser com os nossos irmãos de outros estados ou tem que ser uma coisa geral para o Brasil todo crescer? Eu fico meio que... Bom, quando a gente fala da questão da participação de Minas no Brasil, vamos lembrar que não quer dizer que a gente vai ganhar dos outros. Podemos todos ganhar e ganharmos relativamente. Não quer dizer que os outros estarão perdendo produção ou deixando de produzir, mas que a gente pode estar distribuindo essa produção de maneira melhor dentro do território como um todo, não só Minas ganhar, claro, mas outros estados ganharem, mas o nosso foco é pensar em Minas Gerais e é pensar na população de Minas Gerais. Acho que é por isso essa reflexão nesse sentido. E é claro que a gente está ganhando o mundo também. Então, quando a gente está falando de ganhar essa produção, é ganhar uma produção não só para atender mercado interno, mas para atender o mercado externo. Assim como Minas não está isolado do Brasil, o Brasil não está isolado do mundo. Tudo o que acontece no mundo, que a gente vê, por exemplo, desaceleração da economia internacional, o Brasil sofre, porque ele vai vender menos. Se você tem alguma desaceleração na atividade econômica do Brasil, Minas também vai perder, porque ela vai deixar de vender para o restante do Brasil e, portanto, ela vai produzir menos. Então, é claro que é uma engrenagem que está funcionando. E pensar em Minas significa, olha, existe um povo que habita essa terra que tem uma divisão política chamada Estado de Minas Gerais. Então, se tem um governante que tem uma responsabilidade com esse território, ele pode fazer alguma coisa? Ele pode fazer alguma coisa. Não é plenamente descolado do que a gente tem no Brasil. Por exemplo, nós não temos nenhuma condição de fazer política cambial. Nós ficamos dependentes das direções que são tomadas com relação à política cambial que afeta a nossa exportação. E somos muito vulneráveis nesse sentido, porque vendemos commodities. Então, o que acontece com o câmbio, o que acontece com o mercado internacional, nós estamos nesse sentido. Mas eu também não posso me deixar ou pensar o seguinte, estamos à deriva do que o Brasil vai fazer. Não, a gente tem o espaço e aí cabe para você chegar no nível mais individual, que é dentro da casa da gente. Nós não estamos só à deriva do que o Estado está fazendo dentro da casa da gente. Podemos tomar decisões. acho que nesse sentido, quando a gente fala de Minas Gerais e tem esse olhar para Minas Gerais, é pensando no povo que habita nessa terra e o que pode ser feito. Eu vejo algumas... Algo que a gente avançou, por exemplo, quando a gente pensa na fruticultura, que nós temos no norte de Minas, o projeto Jaíba, e hoje a gente tem essa produção ali, foi um esforço feito para que aquela região pudesse desenvolver essa produção. Então, acho que é nesse sentido. O que podemos fazer para melhorar? Não no sentido de que vamos melhorar desejando que os outros piorem. Vamos melhorar desejando que todos melhorem. muito obrigado por poder compartilhar tudo isso aqui e a gente debater sobre Minas Gerais. Alexandre, foi um ponto central, um ponto central de dizer que Minas é uma ilha e as políticas nacionais são realmente essenciais para a gente pensar o desenvolvimento dos estados, até porque muitas políticas que são feitas nacionalmente vão impactar a economia aqui também. Então, acho que a gente deveria ter enfatizado isso mais, mas eu acho que a fala do Alexandre é muito oportuna, a resposta da Carla também é muito precisa, no sentido de destacar que também a gente não está isolado da ordem internacional, mas, claro, que o efeito do Brasil é muito mais forte, mas que, reconhecendo esse efeito, nós temos que fazer nossas políticas da forma certa para aproveitar as oportunidades, até porque, em muitas áreas, a descentralização, ela é importante, como o exemplo que eu dei aqui de pensar políticas territoriais também. Então, de fato, esse é um ponto que tem realmente que ser destacado. Eu queria falar de dois pontos para poder encerrar. Um deles é o seguinte, a gente está num momento difícil, de fato, um grande desafio para o país e para o Estado. Não existem soluções fáceis, a gente tem que pensar muito, não existe uma única bala para resolver as dificuldades. É um processo de construção no país, porque foi muito abalada nos últimos tempos. A gente teve um momento difícil nos últimos anos, de polarização excessiva. Então, reconstruir o país não é uma coisa fácil. O que eu queria destacar é que os desafios são muito grandes. Para a gente gerar um processo de desenvolvimento que dê oportunidade para as pessoas, é necessário uma série de coisas, avançar em educação, saúde, serviços sociais, políticas de treinamento, capacitação. Esse é um processo que só é construído com uma sociedade atuante, um Estado forte e um mercado ou empresas dinâmicas. Então, não vamos nos agarrar em soluções fáceis para o problema, vamos pensar o tipo de construção de país que a gente tem e pensar esse processo de desenvolvimento amplo, que, para, por exemplo, enfrentar as enormes desigualdades que a gente tem, tanto sociais como espaciais, a gente precisa de políticas extremamente incisivas, que têm que ser muito bem feitas. Nós não podemos enfraquecer essas políticas. Me incomoda muito a gente olhar algumas periferias que a gente tem, por exemplo, na região metropolitana, em que, para os jovens, não há alternativa. É o tráfico. Então, isso tem que ser revertido. Isso só pode ser revertido com políticas públicas. Nós temos que ter bons programas de capacitação, nós temos que ter arte, temos que ter música, temos que ter esporte. É uma forma de mostrar para essas pessoas que essas pessoas podem ter chances de se desenvolver como pessoas. Então, todo processo de desenvolvimento se constrói assim. Isso tem que estar presente nesse momento onde a gente está pensando no nosso Estado e o nosso país. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, destacando esse significado amplo do desenvolvimento e o que é necessário para alcançá-lo. E eu não estou inventando isso. Basta observar os países que já chegaram muito na nossa frente e estão muito melhores do que a gente em vários indicadores. Alexandre deu um exemplo aqui da China, que ilustra outras dimensões do crescimento, do investimento da tecnologia, mas há também os exemplos de avanços das políticas sociais, do estado de bem-estar, que também têm que ser considerados. E o último ponto que eu queria enfatizar é destacar mais uma vez que nós estamos pensando nessas questões. Eu acho que o que eu falei antes é muito verdadeiro. Minas está num momento crítico, está num momento de indefinições. Nós temos que... Não existe solução mágica. É no momento que a gente está para fazer o debate e levantar as questões que ajudem os nossos políticos governantes a guiar as ações. Então, esse debate é muito importante. Nós estamos tentando contribuir para esse debate com esse livro que nós estamos desenvolvendo. O livro se chama Políticas Públicas e Desenvolvimento, vai ser lançado em abril. Tem uma discussão ampla do estado, do planejamento, da questão fiscal, dos PPPs. Depois tem uma discussão ampla da economia, dos setores econômicos, da economia criativa, turismo, tecnologia, regiões de planejamento, territorial. Depois tem uma discussão das políticas sociais com pobreza, pobreza rural, educação, trabalho e renda, a questão demográfica de despovoamento de algumas regiões, redução das desigualdades regionais. Então, nós estamos fazendo um grande esforço para produzir um material com grande conteúdo, mas que seja, ao mesmo tempo, de leitura, para que as pessoas peguem, leiam e não joguem o livro fora, de seduzir o leitor pela simplicidade, pela clareza, que é uma contribuição que a gente está querendo dar para esse debate, nesse momento. E eu queria enfatizar isso, porque esse livro vai estar em breve disponível e que ele possa contribuir para esse processo de debate, de troca de ideias, de apontar direções que ajudem Minas a retomar o seu caminho e achar a direção para o desenvolvimento. Muito bem. Estamos terminando mais uma edição do Pensando em Minas. Eu agradeço muitíssimo a participação da professora Carla Aguilar, do professor Alexandre Queiroz, que é meu xará de nome e sobrenome. É raro, não é? Terminando, estou até com isso que você disse, que estamos pensando no assunto. Então, acho que é muito válido esse tipo de programa que é transmitido aqui na TV Assembleia para toda a população de Minas e também hoje em dia com a internet à disposição de todos para mostrar que não é fácil, não se faz uma alerta sem quebrar ovos, diz o ditado, mas que é importante continuar pensando, sonhando, trabalhando para que o nosso cenário econômico melhore Minas possa ter a prosperidade que todos nós, acredito, merecemos. Então, agradeço a participação dos dois e os convido para a próxima edição do programa Pensando em Minas. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, gente, por estarem aí. Obrigada. 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 A Maria Alice, a Maria Alice, ela está namorando, acasada com o meu filho, já mora hoje, tem dois anos. Olha, não sabe o que você faz. Não, não. Eu gosto muito da Maria Alice. Então, um abraço para ele. Vou tirar a foto com as três, então, foi um bom prazer. Gente, valeu aí, Peralta. E aí 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 E aí